Então, o vereador Sérgio Ribeiro foi sancionada uma lei de sua autoria que cria o Banco de Ração. Primeiro, o que é essa ideia? O que é o Banco de Ração? Perfeito. Obrigado, Laís, pelo carinho, por todos os que estão nos assistindo. Veja bem, é um programa muito importante na cidade de Resta Real. Já acontece em Curitiba, já acontece em Foz do Icossu. Várias ONGs e protetores entram em contato comigo para que colocassem também um projeto de ação da natureza. E hoje já é lei, graças a Deus deu certo, os demais padres entendendo. O Banco de Ração é um programa que te ajuda a ONGs, protetores e famílias que não têm condição de comprar essa ação. Muitas ONGs e protetores fazem o que? Hoje promovem eventos, fazem atividades para poder ajudar algumas famílias que não têm condições, cães que são abrigados dentro do seu próprio quintal e mesmo com as ONGs e pagam do próprio bolso. Fazem eventos para poder automaticamente ver essa situação de ajudar esses animais com a fome. E com esse, com o Banco de Ração, vamos ter um suporte maior, vamos ter uma ajuda do poder público, que é importante. E nesse programa de ração nós teremos aí um cadastro com ONGs e protetores que serão beneficiados desse programa. É um dinheiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente que nós conseguimos do programa descobrir. Tem esse valor, automaticamente é uma situação que já estava pontuada para deliberar dessa maneira. Agora, depois do projeto automaticamente sancionado, já é lei, tem 60 dias para entrar em vigor. Vamos agora avaliar juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, com os demais veterinários, competências, para esse programa funcionar. Qual aquele funcionamento vai ser como? Que nós vemos que está funcionando em outras cidades. Armazenamento na Secretaria do Meio Ambiente, automaticamente depois de licitado, tudo comprovado. E na sequência, esse cadastro, onde já um prévio cadastro já com as castrações de ONGs e protetores, que já são também beneficiadas, e com isso, famílias de baixa renda, que serão beneficiadas também desse programa. Pessoas que já cuidam dos cães. Então é um programa muito importante, que não é só poder público, vamos supor, vai liberar 100, 150 mil, 200 mil para esse programa para comprar em ração. Mas também podem receber apoio de empresas que queiram também contribuir com esse programa aqui na cidade de Cascadão. Então, para detalhar melhor essa questão de quem vai receber. Então, são famílias de baixa renda, e as ONGs que vão repassar, ou a Prefeitura que vai repassar, ou isso precisa ser definido ainda nesse 60 dias? Então, na verdade, nós vamos definir, mas acredito que é a própria Secretaria que vai poder entregar automaticamente, né? Porque as ONGs e protetores, hoje, já existe uma parceria com o chamamento público e também com o castra-mor. Na sequência, quem que vai automaticamente entregar esses produtos, automaticamente, a Secretaria do Meio Ambiente, uma equipe que será entregue, porque, é claro, nós temos que fiscalizar também. Não pode, no programa já disse, não pode poderá dentro de forma alguma. Temos que cuidar quem vai receber, se automaticamente entra dentro desse programa, né? A fiscalização é muito importante em qualquer situação, né? Se você fala em dinheiro público, quem vai receber? Uma pessoa que realmente necessita. É igual um programa hoje de pessoas que precisam de cesta básica, que é quem realmente necessita. Mas eu fico muito feliz, Aís, e ainda bem que estamos hoje colocando um programa desse na cidade de Cascabel, porque a política pública voltada à causa do bem-estar animal ainda está longe de ser a ideal, longe de ser adequada para poder ajudar. Mas nós temos hoje, como falamos, o castra-móvel, temos o chamamento público para as castrações, a chipagem, agora mais um programa voltado à causa animal. Então, quem ganha isso é a comunidade de Cascabel, quem ganha com isso é as ONGs e protetores e pessoas que gostam dos animais. E, é claro, as pessoas que querem também ajudar esse programa, a prestigiar, colaborar, empresários que querem ajudar, hoje existe, então, um projeto de lei aprovado, deliberado, para que possam também contribuir com a nossa cidade aqui com esse programa de ração. E a iniciativa privada pode colaborar? Porque ali fala que tem a verba do bem-estar animal, separado do orçamento, mas também a iniciativa privada pode ajudar nesse banco de ração aí. Perfeitamente, está aqui, doações obtidas de projetos de patrocínio. Então, se a empresa que querem patrocinar esse programa de ração, com certeza serão muito bem-vindos. A ideia é essa, cada um ajudando, mas nós temos agora, então, automaticamente, um programa que o próprio município, que tem uma verba de secretaria de meio ambiente, será destinada para esse setor. Então, que bom, que bom que a cidade entendeu, que bom que o executivo entendeu, que bom que os demais vereadores entenderam essa proposta, só vem ajudar. É mais uma situação que vamos colocar em prática. Muita gente pergunta, Sérgio, mas como que vai ser na prática? Nós vamos ajustar, vamos verificar o que está acontecendo em outras cidades. É uma situação nova, novamente, assim, inusitada para Cascavel. Que bom que está acontecendo, mas nós temos que colocar a funcionar. Então, o que nós temos agora que verificar? Vou fiscalizar de uma forma bastante acima, vou participar de uma forma bastante ampla desse programa, como tantos programas da causa animal. Estarei junto, participando, verificando como está funcionando, quem serão os beneficiados. Vamos fiscalizar cada centavo que será colocado nesse programa. Para que chegue ao destino correto. ONGs e protetores, pessoas que ajudam a causa animal e famílias que precisam ser acolhidas com esse programa.